É galera, aqui é o seguinte Subindo aqui a mangabeira Aqui ó Aqui se apertar aqui O caminhão não aguenta não viu Vai ter problema mesmo Tá vendo aí ó Ali pra trás a escanha da peregrina Agora aqui ó O FH aí ó Da G.R.A Tá vendo aí ó Abriu o bico Tem que subir muito No sapatinho aqui ó É igual esse caminhão Esse caminhão se apertar aqui Ele sofre Mas vai dar um problema aí Esquenta